Olá a todos que acompanham o canal Boomerangue Certesionais. Eu tenho notado aí durante esse tempo é que uma das dúvidas do pessoal que tem entrado em contato comigo pelo WhatsApp e também nos comentários é em relação onde consegui os modelos, as plantas dos Boomerangue, que também não adianta passar todo esse material que eu passo a ensinar sem também tá falando aonde que eles vão encontrar esses modelos. Tem muito site aí na internet é só pesquisar plantas de Boomerangue que tem aí aparece um monte, mas tem um site específico muito bacana que é o Pierre Ricutec. Eu vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo para você estar acessando. É um site francês, ele tem mais de 1500 plantas para todo o gosto, desde para diversão, for fun, para competição Fast Cat, LD, MTA, Alls and Road. É completo, é de onde a maioria da gente tira os modelos. No meu vídeo apareceu arremessando os Boomerangue que tem muitos os tradicionais mesmo, a maioria eles é modelo feito por mim, que eu mesmo desenvolvi para ter uma característica própria. Mas vocês, através da planta, vocês podem estar modificando ele para poder também ter o desempenho desejado, a característica que vocês querem. Se quer um for mais longo, um for mais curto, um for mais curto, um for mais curto, um for mais curto. ou mais alto, um for mais baixo, um for mais curto, um for mais curto. Eu mesmo gosto de um for mais baixo, um circular mais baixo. Então, eu pego a planta original e faço as modificações para poder ter aquela característica. igualmente, os demais, as demais plantas, que às vezes a planta, ela está, ela está lá, dizendo para usar, por exemplo, um compensado naval de 6mm, mas eu não tenho o compensado, assim, uma comparação, que eu trabalho com o compensado naval de 6mm, mas assim, dizendo, o que eu quero tentar explicar é o seguinte, por exemplo, a planta indica o material que eu não tenho ele no momento. aí eu vou ter que adaptar a planta para aquele determinado material, que aí eu pego e faço as modificações, porque às vezes o que a planta indica, ele não vai ter o mesmo resultado no material que eu tenho. e talvez vocês podem estar também com esse problema quando está fazendo seus bumerangue, porque de repente está pedindo um compensado naval de 6mm, mas você tem um material de 2mm, ele não vai ter o mesmo efeito, ele não vai ter o mesmo desempenho, aí você vai, não vai mudar a planta, aí no caso você só vai mexer no tamanho dela. eu vou deixar o link aí para você estar acessando e para estar olhando, fazendo download, imprimindo aí ou decalcando na tela do computador, eu mesmo não imprimo planta, eu faço decalcar na tela do computador, que eu prefiro, que eu prefiro, porque lá eu já aumento ou diminuo a planta, deixo no tamanho desejado, que eu ainda sou meio ruim assim com o impressor, essas coisas. já existem uma planta que ela é grande, aí precisa de duas folhas, e eu não sou muito bom com isso, aí eu pego, e também por ser mais rápido, eu decalco da tela pela rapidez, porque o meu tempo é pouco, então é isso aí, vou deixar aí na descrição, se vocês gostou, dá um joinha, fala para os amigos, conhecidos, tem um canal massa aí, que ensina a fazer bumerangue, se inscreva também, e compartilhe os seus resultados aí, manda mensagem aí, eu já deixei meu WhatsApp aí, manda foto para mim, vocês de seus bumerangue, filmar, arremessando, eu vou estar postando aqui no canal. Valeu, um abraço, até a próxima. E aí